187 pedras do craque embaladas e prontas para venda, 10 celulares, 2 bicicletas, balança de precisão, material usado para embalar droga e 207 reais em dinheiro. Este foi o saldo do cumprimento de um mandado de prisão pela polícia civil no bairro Parque Esperança, zona sul da cidade. Quatro pessoas, sendo dois menores, foram levadas para a delegacia. Também foi constatado que esses menores, eles são os já velhos conhecidos da polícia, que constantemente são apresentados aqui na unidade, também por envolvimento com o tráfico, em especial na área central da cidade. O que leva a crer que a mãe estaria se utilizando do filho e do colega para poder estar realizando a venda das substâncias de propresente aqui no centro da cidade.